Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Karim o convite aqui para a participação do workshop. É um prazer muito grande a presença de vocês aí. E a oportunidade de a gente vir aqui conversar um pouco sobre esse trabalho que a gente vem fazendo. Bom, nós colocamos aqui ciência em cena, oitavo ciência em cena, teatro e divulgação científica. Aí eu comecei com questionamento aqui, divulgação científica e artes. Aí, a primeira pergunta, como integrar? É a primeira pergunta que, assim, eu acho que nós estamos todo mundo acostumado a ouvir, né? Como é que faz isso? Como é que integra artes e física? Aí, então, a resposta, né? Primeiro, tem que acreditar que é possível. Se você acreditar que pode fazer isso, a integração acontece, não só aqui, em relação à ciência e à arte, mas em qualquer coisa da vida da gente. tem que acreditar. E quando você acredita, tem duas coisas que acontecem. É a determinação para você fazer, eu vou fazer, e a persistência, porque a determinação te lança. Aí você começa a fazer, ah, o negócio que eu te falo, ah, não, deixa isso para lá, não dá certo, não, tal. Então, você tem que depois virar e falar assim, vou continuar, a gente vai em frente, aí vem um obstáculo, vem outro. Então, na minha opinião, o segredo são essas duas ações, determinação e persistência. Aí a gente consegue fazer. E, juntando essas duas ações, elas só acontecem porque você tem a consciência da importância de fazer aquilo que você se propôs. Se você não tiver essa consciência, você não vai ter persistência, não vai ter determinação, não vai acreditar e não vai fazer, não vai integrar. Então, em relação ao trabalho que a gente faz lá em Caxias, nós temos uma sequência de ações. Então, eu relacionei as ações e depois a gente vai comentando sobre elas. Então, a primeira ação que a gente fez em relação ao teatro foi o desenvolvimento desse projeto aí, que chama Trazendo a Física para a Boca de Cena. Foi o primeiro projeto que a gente executou. Aí, com esse projeto, a gente formou um grupo teatral que é o Letra Física. Aí, depois, aqui está na ordem contrária do que eu queria falar. Desenvolvendo esse projeto, nós começamos a fazer um outro projeto que chama Investigando a Aprendizagem da Física Através do Teatro. Aí nós fomos trabalhar em escola de ensino médio para tentar ver, medir o quanto o teatro ajuda o estudante do ensino médio a tirar uma nota mais alta em Física. Aí foi criado o grupo teatral Letra Física e Teams, pela nossa amiga do CNI ali, invenção dela. Bom, a gente, para poder lá no laboratório, para a gente desenvolver o projeto Trazendo a Física para a Boca de Cena, nós tivemos que envolver em outros projetos. É aquela história, você faz uma coisa, você não sabe o quanto vai ser puxado para o outro, vai ser puxado para o outro, e na hora que você vê, você está envolvido em um lugar, em um meio, que você fala assim, ué, é tudo isso, e a realidade é essa. Então, nós tivemos que aprovar PBEX, PIBIC, PIBIC Júnior, PIBID. Então, são todos projetos que nós, como que a gente consegue bolsista? Através desses projetos. Aí a pessoa vira e fala assim, mas o que tem a ver o PIBIC, que é a Iniciação Científica, com extensão? Tem a ver tudo, porque a gente divulga também o trabalho de pesquisa da gente. E, para divulgar o trabalho de pesquisa, a gente precisa do bolsista para desenvolver o trabalho e do bolsista para ir lá, junto à comunidade, e contar o que ele está fazendo, que é uma extensão. E a gente fez teatro com a Iniciação Científica. Nós fizemos um projeto, Ciência dos Materiais na Educação Básica, construindo um futuro sustentável. Aí nós fizemos palestras e fizemos peças de teatro. e apresentamos na rua, apresentamos nas escolas, e a Iniciação Científica. Bom, aí depois desses projetos, a gente começou a fazer oficina de pesquisa, oficina cênica, oficina de português, oficina de teatro de boneco, e a gente faz isso lá. Também a gente tem organizado a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Caxias. Nós conseguimos montar uma comissão organizadora e temos feito a Semana Nacional desde 2010. 10, 11, 12, 13. Esse ano já é o quinto ano de Semana Nacional. E também a gente faz feira científica e tecnológica. Tem uma disciplina que se chama Prática Curricular e Pesquisa, em ótica mecânica. A gente confecciona experimento, vai para as escolas, faz uma feira, e explica ali o experimento e o conteúdo dele e faz lá aquele show de física para os meninos. E essa disciplina é ministrada por qualquer professor do departamento. Mas não são todos os professores que gostam de fazer isso, porque dá muito trabalho. Mas confeccionar experimento, ir para a escola e divulgar. É uma ação do nosso laboratório. A gente tem vários experimentos lá confeccionados dessa prática pedagógica. Bom, a gente achou que ainda precisava de um PIBID. E nós submetemos um PIBID e ganhamos um PIBID. E a gente começou a observar que os estudantes da escola do ensino médio que a gente trabalha com o PIBID, eles não sabem o que tem dentro da universidade. Lá é assim, uma rua. Ali onde está a última fila é a escola. E aqui é a UEMA. É esse tanto aqui, a distância. Quem está lá não sabe o que tem dentro da universidade. E é aberto. Então, nós resolvemos apresentar a universidade para os meninos lá do ensino médio. Então, a atividade de encerramento do PIBID no primeiro período foi essa visita dentro da escola. Andamos dentro da universidade. É pequena. Mostramos todos os apartamentos. Aqui é administrativo, aqui é ECA, aqui é o laboratório. Pedimos licença, todos os professores, pesquisadores. E eles mostraram o laboratório. Explicaram. Os alunos gostaram. Isso aí é a equipe do PIBID que está passeando. Tem os bolsistas e tem os estudantes do ensino médio. Essa professora bem aqui do lado do Enderson, a Claudene, ela é professora de biologia e trabalha com genética. E esse ano, agora em agosto, vai começar o primeiro mestrado lá do Sesc em biologia. E ela está muito entusiasmada. Ela estava aí mostrando a sala do mestrado, explicando como é que funciona o mestrado. porque a gente encontrou ela em três salas. Aí os alunos estavam sem entender, né? Um é porque ela é diretora de curso, o outro é o laboratório e o outro é essa daí. Então, aí eles estavam meio sem entender. Como é que essa professora tem tanta sala, né? Aí ela foi explicar para eles. E aqui é o corredor do Sesc. Deixa eu ver o que tem mais aqui. As pessoas perguntam, né? Uma das perguntas que eles me fazem é como integrar. E a outra vira e fala assim, você já fez teatro? Você sabe fazer teatro? Eu disse, não, não sei fazer teatro, sou cartesiana, não sei falar direito, na hora de chamar atenção não tem moto para chamar atenção de ninguém, não sei fazer nada. Então, que negócio é essa? Que ideia é essa? Você fazer teatro? Então, aí eu pego e explico para as pessoas que o que eles têm que entender é o seguinte, tem que ter vontade. Então, está aí, não precisa ser especialista em teatro, nem mesmo ser formada em artes para formar um grupo de teatro na escola. Mas, uma coisa a gente tem certeza, a gente já tem isso constatado. O teatro proporciona uma transformação nas pessoas enquanto ser humano. O teatro ajuda a humanizar as pessoas. Isso aqui a gente já está com isso bem estabelecido dentro da universidade. E a gente acha que é exatamente esse fator, ser humano, que é importante dentro das ciências. Porque o cientista é tido como aquela pessoa cartesiana, que não tem família, que não tem tempo para namorar, que a única coisa que ele sabe fazer é tatufuiar dentro de um laboratório. e o teatro deixa que as pessoas conheçam o cientista e vejam o lado humano dele, até mesmo para desenvolver a pesquisa. Bom, quando nós começamos a fazer teatro lá em Caxias, a gente foi fazer pesquisa, revisão de literatura. A gente observou que quase não encontrava na internet, teatro e física, relação entre teatro. E a gente começou a observar que a gente encontrava alguma coisa de ciência. Ó, essa referência aí eu trouxe do jeito que eu achei lá para mostrar para vocês metodologia de física. Então, de 2004. É um evento que aconteceu em 2004. isso aí foi importante para a gente. Porque a gente virou e falou assim, isso existe em física. Porque a gente pensava que existia só em ciência, ciência no ensino fundamental, muitas coisas em química, mas em física não. Então, essa aqui é uma das poucas referências que a gente encontrou logo no início do trabalho da gente de física. Então, eu gosto de mostrar porque é uma esperança. Existe isso. E tem gente séria fazendo isso. pelos autores aí. A gente pode mostrar isso. Aí, uma outra referência que a gente encontrou foi essa de 2008. Uma proposta de abordagem da história das ciências. Mas essa história da ciência, ela está contando a física, que ela está falando da hidrostática. Então, a gente começou a perceber que tinha muita coisa de física dentro de ciência. Então, tá bom. a gente pode fazer, nós estamos no caminho certo. Aí, fomos trabalhando. Aí, nesse trabalho que nós fomos desenvolver, nós temos projetos aprovados em todas essas instituições. temos o Proeste do MEC. Na FAPEMA, temos um monte de trabalho aprovado, tanto de pesquisa quanto de extensão. A UEMA, os PIBEC, são todos de dentro da UEMA. CNPQ, a gente tem alguns trabalhos do CNPQ aprovados para a Semana Nacional. o das Meninas que nós vamos apresentar aqui, a inserção de Meninas nas Exatas, o Edital 18, que é a peça que a gente vai apresentar, os primeiros passos da radioatividade, Marie Curie. E, na CAPES, nós temos o PIBID e o Encontro Teatro Científico também, a gente teve apoio da CAPES. Então, quando a gente começa a ver que vai submeter no projeto uma instituição dessa de renome, aprova o projeto, a gente vê que é coisa séria. E as pessoas que às vezes não acreditam e às vezes acham que aquilo ali é enrolar a aula, acham que a professora não está dando aula, tem aquele laboratório ali e não está dando aula, não está ministrando a aula. Eles começam a ficar assim, meio sem conversa, meio sem assunto e param de falar. Mas, mais do que isso, aconteceu lá na UEMA que as pessoas que tinham esse discurso passaram a elogiar quando a gente começou a executar o PIBID e quando a gente fez um festival de talentos em outra escola do ensino médio. Bom, então, o laboratório teve o primeiro projeto aprovado no edital 64 do CNPQ. Quando eu terminei o doutorado em 2009, eu retornei para Caxias e comecei a submeter projetos. esse projeto foi submetido em novembro e ele foi aprovado em junho, mais ou menos, que foi implementado. Então, esse daí é o cargo-chefe nosso. Junto com ele, nós tivemos que submeter o PBEX para ganhar a bolsista. Me lembro até da conversa que eu tive com a Karina, aí ela falou. que é essa peça aqui, que foi a primeira peça teatral que nós fizemos. A Dança do Universo. Versão final, está aí, 28 de 1 de 2010. O PBEX. Então, bom, está aí, não é, Marcos? Aí, nós aprovamos o projeto, mandamos o projeto para o CNPQ e aprovamos. E agora, como é que nós vamos executar? o nosso laboratório em termos de teatro só existe devido ao professor Marcos Vargas. Estou eternamente agradecida a ele e vivo falando isso para os bolsistas lá do laboratório. E o que acontece? Eu mandei um e-mail pela internet, eu conheci o professor Marcos num congresso. Aí, eu estava olhando os trabalhos e vi um trabalho de física, teatro de física. Aí, eu perguntei para o bolsista que estava apresentando. Aí, quando eu comecei a perguntar demais, a pessoa falou assim, não, o nosso diretor é um físico. Eu falei assim, mas eu quero falar com ele. É o Ilde. Eu falei assim, o Ilde? É. Ele é o diretor daqui da Seara? Não, não, o diretor da Seara é o professor Marcos. conversa com outro professor aqui. Cadê o professor Marcos? Quero falar com ele. Não, ele não está aqui não, ele não é físico. Então, não é bom. Nunca, não conhecia. Aí, eu peguei, consegui, o professor me deu o e-mail, o professor Marcos, eu mandei o e-mail para ele. Falei para ele o que a gente queria fazer, o que a gente queria, o apoio dele. Ele respondeu que apoiava no que a gente precisava. Então, e apoiou sem nem me conhecer. E eu acho que não deu nem tempo dele consultar muito, porque a resposta foi tão rápida, que eu acho que na hora que ele viu o e-mail, foi assim, deixa eu responder logo. Aí, eu acho que não deu para ele investigar muito a minha vida, não. Mas nós somos muito agradecidos a ele, porque nós só existimos por conta dele. E aí, ele convidou a gente, ó, vem aqui que nós vamos ter um encontro de teatro. Aí, eu fui. Fui com dois bolsistas. Lá para o, foi o nosso primeiro contato com Ciência em Cena, né? Foi maravilhoso. Então, lá no Ciência em Cena, eu faço um encontro de teatro. E aí, eu fui. Eu fui. E aí,